O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, criticou o Supremo Tribunal Federal depois da decisão da Corte de suspender as chamadas emendas do relator ou orçamento secreto. Lira disse que não cabe a nenhum outro poder, a não ser o legislativo, tratar sobre as regras do orçamento. Durante entrevista para a rádio Jovem Pan, Arthur Lira diz que legislar sobre orçamento é função do poder legislativo, não competindo a nenhum outro poder. O presidente da Câmara afirmou que o Congresso não pode, em suas palavras, burlar a lei para revelar quais parlamentares indicaram as verbas. Foi uma resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal que, por oito votos a dois, suspendeu a execução do orçamento secreto, que são as chamadas emendas do relator, por entender que é fundamental dar transparência aos repasses milionários direcionados a deputados e senadores. A decisão do STF exige a disponibilização dos dados secretos referentes também ao ano passado, só que revelar as informações de forma retroativa irritou os congressistas, que alegam que esta possibilidade não estaria prevista na elaboração da lei que criou as emendas secretas. O legislativo se comprometeu, no entanto, dar transparência daqui em diante. Todos os anos, deputados e senadores têm o direito de direcionar verbas do orçamento federal para obras e investimentos em seus redutos eleitorais. Essas emendas tradicionais, tanto individuais quanto as que vão direto para as bancadas, já são, em essência, usadas como moeda de troca por apoio político. As chamadas emendas secretas foram criadas no ano passado, durante o governo de Jair Bolsonaro. O relator-geral do orçamento na Câmara, o presidente Arthur Lira, aliado de Bolsonaro, é quem empresta seu nome para a distribuição dos recursos a outros parlamentares. Segundo os especialistas, as emendas ajudam a garantir votos a favor do Palácio do Planalto na votação de matérias importantes, como aconteceu recentemente na aprovação da PEC dos Precatórios. Segundo a ONG Contas Abertas, uma semana antes da aprovação da PEC na Câmara, o governo federal empenhou R$ 909 milhões apenas em emendas do relator. No orçamento deste ano, as emendas individuais e de bancadas somaram R$ 16,9 bilhões, enquanto as secretas do relator atingiram R$ 18,5 bilhões. E aí